Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e a gente está aqui para a segunda Bookshelf Tour do canal. Recentemente eu fui reassistir aquela primeira Bookshelf Tour que eu fiz aqui e eu vi que ela está bem desatualizada, porque na primeira Bookshelf Tour eu só tinha essa estante que está aqui atrás de mim e os livros se concentravam todos nela. Agora, como vocês vão poder ver, tem muito, muito mais livros do que eu tinha antes. Muita coisa boa, então eu tinha que atualizar essa Bookshelf Tour para vocês. Outro motivo de eu estar atualizando essa Bookshelf Tour é que é a última vez que vocês vão ver essa estante numa Bookshelf Tour, então eu queria ter uma lembrança, ter isso registrado, porque, como vocês sabem, eu vou me casar e a gente vai planejar uma nova biblioteca, então essa estante aqui não vai existir mais, não vai ser mais ela, dá até um coisinha no coração, porque assim, eu tenho muito carinho por ela, né? Enfim, eu queria deixar isso registrado para vocês e para mim também. Como eu já disse, agora eu tenho essa estante, tenho mais algumas prateleiras que estão com livros também, eu vou mostrar para vocês tudo direitinho. E por serem muitos livros, gente, eu vou dividir essa Bookshelf Tour em algumas partes, infelizmente não dá para fazer tudo de uma vez, e também não vou ficar falando sobre os livros, eu vou mais mostrar bem rapidamente, porque senão essa Bookshelf Tour vai ficar gigante. E é isso, eu espero que vocês gostem de acompanhar, então bora lá para a primeira parte. Bem, pessoal, se vocês se lembram, essa é a visão geral da minha estante. Não sei se vocês lembram, né, do primeiro Bookshelf Tour, eu vou deixar aqui nos cards, mas eu só tinha dois flancos de princesa, agora são todas essas aí. E ela vai descendo até o chão, essa estante, e termina ali embaixo. O que mudou até então? Ela não fica só aqui mais, ali em cima. Eu tenho alguns livros também que não couberam na estante. Ela passa para cá, onde nós temos mais alguns livros. Aí aqui tem alguns romances de banca. E vem para cá com o restante dos livros aqui embaixo. Aí vai lá para o meu quarto, eu vou mostrar agora para vocês. Aí quando acabou o espaço, né, gente, eu vim para cá, comecei a colocar livros aqui. Quando vocês viram a primeira Bookshelf Tour, aqui só tinham dois livros, agora olha o que virou. Aí tem dois também, e aqui tem os que não couberam lá embaixo. E aqui também. E eu deixei dois pops, né, porque ficou fofinho. Então eu vou começar mostrando para vocês esse primeiro nicho aqui. Eu deixo um potinho com marcadores, que eu uso ao decorrer da leitura. E ficou também o meu bonequinho novo, o Dermione, que é muito fofinho. Que eu quis deixar aqui em destaque. Então bora conhecer os livros que estão aqui. Bem, a gente começa aqui com algumas coisas de Harry Potter que não cabem na estante lá embaixo. O primeiro é Notícias Extraordinárias do Animais Fantásticos e A Maleça das Criaturas, do Newt Scamander. Logo depois a gente já começa com os ilustrados, que é Harry Potter e a Pedra Filosofada, Harry Potter e a Câmara Secreta e Harry Potter e o Pisioneiro de Azkaban. Aí nós temos A Mão e a Luva do Machado de Assis em Quadrinhos. De Volta para o Futuro, nessa edição infantil, linda. Mulheres na Luta, que é um livro que eu já falei muito sobre ele aqui no canal. Essa edição maravilhosa de Mary Poppins, que saiu pela falecida Cossack Naife. E Nações de Narizinho, que saiu pela Companhia das Letrinhas. É recente esse lançamento. E tem mais dois livros de Anne Frank, que é o Diário de Anne Frank e Anne Frank, a Biografia Ilustrada. De livro nós temos O Primeiro Telefônema do Céu, do Mission Album. Os Imortalistas, da Chloe Benjamin. O Menino dos Fantócitos de Varsóvia, da Eva E. Waver. Toda Luz que Não Podemos Ver, do Anthony Doer. O Menino do Vagão, da Pangenoff. Sete Minutos Depois da Meia-Noite, do Patrick Ness. Tem um filme na Netflix desse livro aqui, que é muito bacana. O Colecionador de Lágrimas, do Augusto Cury. Augie e Eu, que são três histórias extras de Extraordinários. A Casa das Sete Mulheres, da Letícia Alguma Coisa, quando você falar esse sobrenome. Kindred, do Octavia Butler. Os Diários Secretos, de Charlotte Brontë, da Siri James. Mosquitolândia, do David Arnold. Os Criadores de Coincidência, do Yolave Bloom. E As Madonas de Leningrado, da Deborah Day. O Conto de Natal, do Charles Dickens. O Outlander, os Tambores do Outono. Tudo Aquilo que Nos Separa, da Rose Walsh. O Que Alice Esqueceu, da Liane Moriarty. Minha História, da Michelle Obama, que é uma biografia ótima. Já falei com vocês sobre ela. O Lado Bom da Vida, do Matthew Quick. A Carta Secreta, da Lucinda Healy. Romance Tóxico, da Rete de Matrios. Lonely Hearts Club, da Elizabeth Oberg. O Circo da Noite, da Erin Munchester. O Clube de Escrita, de Jane Austen. Juntos Somos Externos, do Jeff Zentner. A Caça, da M.A. Bennett. O Primeiro e Último Beijo, da L. Harris. As Épicas Aventuras, de Lydia Bennett. Que é uma websérie baseada em orgulho e preconceito. Eu Sei Que Você Está Pensando, do John Vernon. Sr. Daniels, da Britain's Cherry. Do Marcos Usa, que a gente tem. A Menina Que Roubava Livros. Eu Sou o Mensageiro, o Construtor de Contas. O Maurício Gomidi, Todo o Tempo do Mundo. A Maldição de Malévola, que é a história da Bela Adormecida. É bem ilustrado, bem bonitinho esse livro. Não Confie em Ninguém, do Charlie Donner. Escrita Criativa, do Rubem Marchione. Extraordinário, da RJ Palastro. O Ódio Que Você Semeia, da Andy Thomas, que é um livro excelente. Um Amor de Detetive, da Sarah Mason. Doce Perdão, que foi um livro que eu não curti tanto, assim, por causa do final. A Interante de Sinada, do Maurício Gomidi, que é um dos meus livros favoritos do autor. É, assim, incrível. E vai sair de São Louva dele. 375 Dias Extraordinários, da RJ Palácio. As Sombras Longbourn, do Joe Baker, que é uma história dos empregados da casa da família de Elizabeth Bennet. E Se Fosse Verdade, do Mark Levy, né, que é uma história do filme que todo mundo já conhece. A Verdade Sobre Nós, da Amanda Grace. A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, que é um livro que eu amo. Conversando com o Mr. Dalloway. A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Julieta, da Anne Fontier. Cadê Você Bernadette, da Maria Silva. Meio Sol Amarelo, da Chimamã, da Negozadish, que é a minha atual leitura, eu tô adorando. Contos Completos, do Caio Fernando Abreu. A Metade Sombria, do Stephen King. O Ceifador, do Neil Shusterman. Um Amor de Inverno, da Karen Elkes. A Criança do Fogo, do SK, alguma coisa que eu não sei falar esse sobrenome. A Manja, da Daniela Steele. Procura-se Um Novo Amor, da Deb Malcomber. O Sal das Lágrimas, da Ruta Sepets. Eu já falei sobre ele aqui no canal, tá um vídeo completinho. Vergonha, da Brittany C. Cherry, que foi o livro do vlog de leitura. Vem Comigo, da Karma Brown. O Sonho dos Heróis, do Adolfo Bior Casares. Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. Os Contos de Shakespeare, do Charles, da Mary Lane. Fique Comigo, de uma autora nigeriana que eu não sei falar o nome. Paris Apaixonada, da Heloisa James. Aprendi com Jen Olsen. Eu fui a melhor amiga de Jen Olsen, da Cora Harrison. Matilda, do Rodal. Austenland, já deixei no Hale. E Orgulho, Preconceito e Zunice. E aqui, ó, temos alguns thrillers que eu vou mostrar agora pra vocês, essa parte da estante toda. Aqui começam meus romances de época. E vem aqui pra baixo. São todos romances de época também. Meus pops de princesa, porque eu acho que combina na minha cabeça, faz sentido. Aí aqui alguns outros romances de época que não couberam. Os Meus Pops de Crepúsculo, livros da Jojo Moyes. Os Meus Livros de Crepúsculo. E a minha coleção exclusiva de Jen Olsen. Aqui a gente tem o primeiro livro, que é Paciente Silenciosa, que é um livro muito bom. O Alienista, do Caleb Carr. As Ruínas, do Scott Smith. A Outra Senhora Parrish, da Constantine. A Mulher na Janela, do AJ Finn. Deixada para Trás, do Charlie Donlea. Depois da Queda, do Denis Lahain. Daliane Moriart, Pequenas Grandes Mentiras e Os Segredos do Meu Marido. O Sorriso da Hiena, do Gustavo Avila. As Elisas, da Sarah Shepard. A Boa Filha, da Karen Slaughter. Entre Quatro Paredes, do B.A. Paris. O Casal que Mora ao Lado, do Charlie La Penha. No Escuro, da Elizabeth Haynes. Uma Mentira Perfeita, da Lisa Scott Line. Sonhos Despedaçados, da Ellie James. Da Lisa Gardner, eu tenho Sangue na Neve. E Esconda-se. Uma Questão de Confiança, da Louise Miller. A Desconhecida, do Peter Shanson. Do Harlan Coben, eu tenho Não Conte a Ninguém e Alta Tensão. Reconstruindo a Amélia, da Kimbler McGreat. Quarto, da Emma, eu não sei qual é o sobrenome. Um de Nós Está Mentindo, da Carrie M... Mac, alguma coisa. Da Colin Hoover, eu tenho Métrica. Pausa, essa garota. Confesse, Um Caso Perdido. É Assim Que Acaba, em Novembro. Amor nas Entrelinhas, da Katia Ford. E do Jay Asher, eu tenho Os Treze Porquês. E O Futuro de Nós Dois. E aqui começam os romances de época. Com Vitória e o Patife, da Mary Cabot. Jack, o estripador, o rastro de sangue. Da Carrie Maniscaldo. Maniscalco? Não sei. Da Karina Risse, nós temos Perdida. Encontrada. Destinado. Da Nicole Jordan, nós temos Sedução. Paixão. Desejo e Êxtase. E O Príncipe do Prazer. Da Patricia Kebott, Liberte Meu Coração. A Dama da Ilha. Um Amor Escandaloso. A Rosa do Inverno. Pode Beijar a Noiva. E Aprendendo a Seduzir. Da Judith McNaught. Um Reino de Sonhos. Até Você Chegar. Whitney, Meu Amor. E Agora e Sempre. Da Stephanie Lauring. Conquistada por um Visconde. Capitada por um Conde. Da Georgette Reier. A Indomável Sofia. Da Francine Rivers. Amor de Redenção. Da Carol Town, né? De Cartas para uma Falsa Dama. Da Julie Guerro. A Lady de Lyon. Da Laura Ligarque. Muito Mais Que Uma Princesa. E A Verdade Sobre Amores e Duques. Deslumbrante. Da Medline Hunt. Onde o Amor Se Esconde. Da Veridiana Menaca. Da Lucy Vargas. O Refúgio do Marquês. Uma Dama Imperfeita. Um Acordo de Cavalheiro. Da Larissa Siriane. O Amante da Princesa. Da Marisa Ferrari. A Rabal e a Noiva do Capitão. Da Suzane Enoch. Como Se Vingar de um Cretino. Herói Nas Highlands. E por último nessa prateleira. A Noiva do Highlander. Agora a gente começa com um livro de romance e dieta. Organizado pela Julia Quinn. Que tem várias autoras. Que é A Lady Wizontown Contra Ataca. E Nada Escapa a Lady Wizontown. Da Julia Quinn nós temos. Simplesmente o Paraíso. Uma Noite Como Esta. A Soma de Todos os Beijos. Os Mistérios de Sir Richard. Mais Lindo Que a Lua. Mais Forte Que o Sol. Como Agarrar o Merdeira. Como Se Casar Com o Marquês. Da Série dos Bridgertons. O Duque e Eu. O Visconde Que Me Amava. Um Perfeito Cavalheiro. Os Segredos de Collie Bridgerton. Para Sir Philip com Amor. O Conde Enfeitiçado. Um Beijo Inesquecível. A Caminho do Altar. E Viveram Felizes Para Sempre. Uma Dama Fora dos Padrões. E Um Marido de Faz de Cor. Na Série das Quatro Citações do Amor. Da Lisa Cleipas nós temos. O Segredo de Uma Noite de Verão. Era Uma Vez no Outono. Pecados no Inverno. Escândalos na Primavera. Uma Noite Inesquecível. Desejo da Meia Noite. Sedução ao Amanhecer. Tentação ao Pôr do Sol. Manhã de Núpcias. Paixão ao Entardecer. O Sedutor Sem Coração. Uma Noiva para o Interbord. Um Acordo Pecaminoso. Um Estranho Irresistível. Da Mary Balog. Ligeiramente Casados. Ligeiramente Maliciosos. Ligeiramente Escandalosos. Ligeiramente Seduzidos. Ligeiramente Pecaminosos. E o melhor livro dessa série. Que é o Ligeiramente Perigoso. E da melhor série dela. Nós temos. Uma Proposta e Nada Mais. Que é do Clube de Sobreviventes. E Um Acordo e Nada Mais. Da Eloisa James. Nós temos. Quando a Bela Domou a Fera. Um Beijo à Meia Noite. A Duquesa Feia. E A Torre do Amor. Da Hannah Howell. O Destino das Terras Altas. Da Loretta Chase. O Príncipe dos Canalhas. O Último dos Canalhas. Sedução da Seda. Escândalo de Cetim. Volupe de Veludo. E Romance Entre Rendas. Da Madeline Hunter. Regras. As Regras da Sedução. Lições do Desejo. Jogos do Prazer. E o Último. Que é o Segredo de um Pecador. Da Sarah MacLean. Maravilhosa. Nós temos. Nove Regras da Ignorar Antes de Se Apaixonar. Dez Formas de Fazer um Coração Se Derreter. Onze Leis a Cumprir na Hora de Seduzir. Entre o Amor e a Vingança. Entre a Culpa e o Desejo. Entre a Ruim e a Paixão. E Nunca Julgue uma Dama pela Aparência. Cilada para o Marquês. Amor para o Escocês. E Perigo para o Inglês. Da Tessa Day, que é maravilhosa também. Nós temos aqui. Uma Noite para Se Entregar. Uma Semana para Se Perder. A Dama da Meia-Noite. A Bela e o Ferreiro. Uma Duquesa Qualquer. Presente Inesperado. Como Se Livrar de um Escândalo. Uma Chance para o Amor. Romance com o Duque. Diga Assim ao Marquês. E A Noiva do Capitão. Da Lorraine Herr. Codinome Lady V. O Segredo do Conde. E Desejo e Escândalo. Da Babi Assete. Que vocês sabem que eu amo. Vamos à Promessa da Rosa. O Despertar do Lírio. Não Me Esqueças. Da Elizabeth Hoyt. Príncipe Corvo. O Príncipe Leopardo. O Príncipe Serpente. E O Gosto da Tentação. Da Maya Banks. Seduzida por um Guerreiro Escocês. O Mais Aleijado dos Highlanders. E Volte Para Mim. Da Paola Alexandre. E É Isso Pessoal. Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Primeira Parte da Bookshelf Tour. Não Esqueçam De Curtir. De Se Inscreverem No Canal. De Indicarem Para Os Amigos. Isso Ajudou Muito No Crescimento. E Vai. Uma Bookshelf Tour Merece. Porque Dá Muito Trabalho. Eu Vou Ficando Por Aqui. Mas Deixo Aqui Do Lado Mais Dois Vídeos. Que Talvez Vocês Gostem. Então Vale A Pena Dar Aquela Conferida. Ok? Beijos. E Até O Próximo Vídeo. E Até O Próximo Vídeo.